Saudações YouTube FanPlayers, sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo de análise gameplay de baralho aqui no canal. Meu nome é Ricardo do Todd, pra você que não me conhece, muito prazer, e se esse está sendo aqui o seu primeiro vídeo no canal, não esquece de clicar no botão de inscreva-se e deixar o seu like, que isso ajuda muito aqui no engajamento do canal, beleza? Pra quem já segue o canal, muito obrigado, de verdade, o canal anda tendo sempre um crescimento, e eu agradeço demais a quem está acreditando, a quem está comentando, principalmente os vídeos, e vocês perceberem, eu estou sempre respondendo os comentários, então galera, muito obrigado por todo esse apoio, esse carinho que vocês têm com esse trabalho aqui, que é levar conteúdo de Pokémon TCG competitivo pra quem tem interesse em começar a jogar, beleza? Muito bem, galerinha, é o seguinte, antes de a gente começar aqui, eu queria responder algumas perguntas que vocês andam me fazendo nos comentários, tá? E eu quero ir direto ao ponto já em relação a duas delas, tá? Principalmente a questão da migração pro live, né? Algumas pessoas me perguntam assim, Todd, por que você ainda não migrou a sua conta do Pokémon TCG online pro live? Muito bem, galera, por que eu não migrei ainda? Porque eu estou jogando torneios online, e a maioria dos torneios online, galera, eles são pela plataforma do Pokémon TCG online, tá? No caso, o Team Challenge, que é um torneio que acontece oficialmente das lojas, esse torneio está sendo feito ainda no Pokémon TCG online, tá? E também tem os torneios lá na Limitless, que são os torneios que eu utilizo pra jogar, pra me treinar, porque pra quem não sabe, eu também jogo presencialmente, tá? Então, pra eu treinar, eu jogo lá pela Limitless, e os torneios lá ainda são no Pokémon TCG online, tá? Ah, Todd, mas eu sei, você sabe que você pode jogar com a mesma conta principal no live e no online, é só você não migrar. Eu não quero, tá, galera? Por que que eu não quero? Porque eu tenho medo de fazer um erro, um deslize, e migrar sem querer, entendeu? Porque toda vez que você loga no Pokémon TCG live com a conta do online, o jogo pergunta se você quer migrar. E eu, numa distração, posso clicar em sim e migrar a conta, e aí eu perco os torneios. Por isso, eu fiz uma conta secundária pro live, eu tenho uma conta exclusiva pro Pokémon TCG live lá, que eu tô usando, secundária. Mas quando o Pokémon TCG online não funciona mais, eu não vou jogar mais aqui, eu vou migrar essa conta pra lá também, tá? Então vai ficar as duas contas lá, e eu vou ficar com duas contas mesmo, eu realmente quero ficar com duas contas, beleza? Então é isso. Galera, o segundo ponto é que eu queria falar pra vocês sobre a parceira do canal, que é a Zort Games, que inclusive, esse mês de fevereiro, a gente começou com um ranking mensal lá na loja, tá? Então se você gosta e tem interesse em querer jogar Pokémon TCG competitivo, você pode passar na Zort Games, ela é localizada aqui em São Paulo, na rua Frei Gaspar 626, Metro Bresser Mocha, pertinho, tá? Um minutinho, dois minutinhos da estação ali, a primeira travessa à esquerda, é bem fácil de encontrar a loja. E todos os domingos a gente tá lá jogando o Pokémon TCG Standard, tá? E vale proxy, então se você quiser testar algum baralho, não tem as cartas oficiais, você pode jogar com proxy, porque o foco dos torneios lá é treino. Então você pode ir lá pra treinar. E também tem a questão do ranking mensal, a inscrição lá é sempre R$20,00, tá? Antes eram R$15,00, agora virou R$20,00 por causa do ranking, tá? Então esses R$5,00 a mais, eles vão ser distribuídos aí pro ranking mensal da loja. Então vale muito a pena vocês irem aos domingos. Todos os domingos eu estou lá, então se você quiser jogar comigo, tirar dúvida, alguma coisa, você pode aparecer os domingos aí nas Zort Games, beleza? E eu também faço coaching, então pra quem quiser pegar coaching comigo, eu gosto de explicar muito sobre o Pokémon TCG, eu faço coaching presencial também, pra quem for de São Paulo, e pra quem for de outros estados, pode fazer coaching online comigo, tá? Entre em contato aí nas redes sociais, que eu faço essas aulas. Então pra quem tiver interesse em pegar, sinta-se à vontade, beleza? Muito bem, galerinha, expliquei tudo que eu tinha que explicar, vamos falar sobre o deck de hoje, que é uma atualização teoricamente de Lug, na verdade é uma variante, tá? Lug atualmente é o baralho mais popular que a gente tem no formato, então é o melhor baralho do formato, tá? Por muitos aí. Se vocês acompanham o regional, os regionais, a cena do Pokémon TCG competitivo, você já deve ter visto que o Lug está sempre nos top 8 aí, 3, 4, 5, às vezes até 6 Lug no mesmo top, o que deixa o meta cá entre nós chato, né? Porque fica só um deck jogando, não tem mais aquela variedade, mas isso é culpa de não termos uma rotação, então muitas cartas jogando, muita coisa forte. Cara, pode ter certeza que pós-rotação o meta vai mudar, a gente vai ter mais decks jogando, mais variedade, o meta vai diminuir em velocidade, então é um assunto pro outro vídeo, tá? Mas no vídeo de hoje, a gente vai jogar com uma versão de um Lug em sua mais pura simplicidade, tá? Então a gente vai aqui com uma linha de 4 Lugias V e 3 Lugia V Star, tá? E a gente roda aqui como parceiro dele os Pikachus. Então a gente tem 2 Pikachus voadores e 2 Pikachus voadores V Max. Por que o Pikachu voador está jogando no Lugia? Principalmente por conta do Balão Max, tá? O Balão Max, ele bate 160 e o Pikachu fica imune a ataques de Pokémon básico. Então a gente tem dois baralhos no meta em especial que jogam com Pokémon básico, que é o baralho de Lost Box e o baralho de Regis, tá? Principalmente o Lost Box, que é um baralho muito popular. O Pikachu voador, ele consegue dar uma resposta muito imediata a esse baralho, tá? Ele não ganha 100%, mas ele ajuda muito essa partida. Então a gente vai rodar Pikachus voadores. Outro ponto bom é que o Pikachu recua de graça. Então ele é um excelente Pokémon pra você abrir jogos, tá? Porque um dos problemas que geralmente a Lugia tem é em questão a recuo, né? Já que a gente não roda Switch no deck. Então quando você abre com um Pokémon que você não quer, tipo um Pumpkaboo, um Raikou, um Illuminium, tá? Geralmente atrapalha, tá? Então o Pikachu é bom porque ele abre com esses Pokémon, beleza? Aqui a gente também vai com o Raikou pra gente poder ter um atacante de Single Prize. E o Raikou também te dá a opção de poder fazer um Snipe. Ou seja, você bate 120 na frente, 120 no banco do oponente. É possível a gente poder atacar com esse Raikou porque a gente utiliza três Auroras no deck. Então a gente pode utilizar duas Auroras mais a Energia Acelerada, que ainda compra carta. E a gente consegue atacar com o Raikou e comprar prêmios no banco, tá? Além disso, o deck também vai com o Pumpkaboo porque a gente precisa quebrar trilhas para o Kume que vierem antes de a gente dar o V-Star. Então a gente quer começar o jogo e fazer o V-Star. Se não for a gente baixar uma trilha, a gente não tem como quebrar. Então o Pumpkaboo é a melhor forma pra isso, tá? E a gente também vem aqui com o Illuminium porque o Illuminium pega apoiador do deck e põe na mão. Então a gente pode pegar um Boss, pegar uma Serena. E nesse deck em especial a gente pode pegar uma Roxane, que mexe na mão do oponente e deixa o oponente com duas cartas. Então isso aqui é muito bom pro finalzinho do jogo, tá? Aqui a gente também vai com uma linha de itens bem sólida. Então essa lista é focada 100% em consistência. Você vê que não tem um monte de Pokémon. É uma coisa pra ser direta e reta. Então a gente vai aqui com quatro bolas rápidas pra gente buscar os básicos do baralho. Quatro incenso porque a gente tem os Archeops e os Archeops são a nossa mecânica de aceleração do baralho. Pra você que não conhece o Lugia, o Archeops tem essa habilidade chamada Turbo Primitivo que a gente volta, né? Puxa, na verdade, duas energias do nosso deck especiais e liga dos nossos Pokémon. Isso aqui é ridículo de forte. A gente liga em um dos Pokémon, mas a gente monta rapidinho uma Lugia, monta rapidinho qualquer atacante do nosso baralho. E pra gente trazer essas Archeops pra jogo, a gente utiliza o V-Star da Lugia, que é o Invocação Astral. Que a gente puxa dois Pokémons em colores que não tem um caixa de regras, que é o caso do Archeops, coloca eles no banco, tá? Então geralmente a gente quer ir primeiro com esse baralho, sempre, pra gente não ter dois, já fazer Lugia, V-Star e já puxar os Archeops. O esquema é sempre esse, o deck é extremamente linear. Você vai fazer isso com todas as matches, independente do baralho, você vai fazer isso sempre, tá? Porque o deck roda assim, beleza? Aqui a gente também tem quatro Ultra Bolas, pra gente buscar Pokémon básico no baralho, ou evolução, e também mandar os Archeops pra pena de descarte, tá? A gente também tem aqui duas trilhas, então depois que a gente fazer o nosso V-Star, a gente pode baixar a trilha pra atrasar o oponente de usabilidade, ou simplesmente mexer na mão do oponente e baixar a trilha pra ele não voltar. Então eu gosto desse baralho de Lugia porque ele roda a trilha, tá? A gente vai aqui também com três Marines pra gente mexer na mão do oponente, a melhor companheira de trilha para o cume é a Marine, tá? Duas Orgas de Fia pra dar alvo e duas Serenas, tá? A Serena em especial dá alvo só em Pokémon V e ela também compra carta. E o Boss é pra gente dar alvo em Pokémon não V, então principalmente decks aí, Regis, né? Lost Box, esses baralhos precisam dar alvo com o Boss, tá? Porque você não consegue puxar isso com a Serena, tá? Quatro pesquisa pra gente descartar a mão contra a carta, uma Roxane pra mexer na mão do oponente no final do jogo. A gente vai também com uma sombrinha, então se o oponente, por exemplo, for uma Lugia e ele tem um Ivel Tal, a gente pode ligar essa sombrinha na Lugia e evitar que ele dê um Ivel Tal na nossa Lugia. Lembrando que a gente geralmente vai ligar essa sombrinha na segunda Lugia ou no Pikachu, tá? O Pikachu também é um excelente usuário de sombrinha, porque a gente evita que Pokémon como o Rejais, que batem e não deixam atacar, ou o Sableye pinguem dano no Pikachu, tá? Então se você de repente fazer um Pikachu solitário com sombrinha contra um deck de Lost Box, você ganha o jogo, tá? Você dá um Auto-In nele, porque ele não tem como matar o Pikachu, beleza? Aqui a gente vai com duas energias de proteção V, essa energia ela força o oponente a ter que ter uma choice, de repente pra matar uma Lugia, ou ter que ter uma energia a mais daquela Powerful, ou seja, ele vai ter que ter quatro Powerfuls pra matar a Lugia, né? E ainda com quatro Powerfuls ele não mata, porque dá 270, ou seja, ele precisa ter uma choice pra bater na Lugia e também ajuda aqui na sobrevida do Pikachu, ele fica com 340, teoricamente, tá? A gente vai com duas Turbo Duplas, né? Pros Pikachus e pras Lugias. Quatro energia Powerful pras Lugias em especial, melhor energia desse baralho, sem dúvida, e também que vai rotacionar o motivo da Lugia ser quebrado em si, é essa energia, né? Ela dá mais 20 de danos aí pras Lugias. Aqui a gente vai com uma energia acelerada, 3 Auroras e 3 energias de captura, que ajudam muito, principalmente nos primeiros turnos, pra gente trazer a Lugia pra banco, beleza? Então é isso, se você gostou dessa lista, deixa o seu like aí, o seu comentário, e se você ainda não faz parte da família aqui, quiser fazer parte, que nem a galera tá fazendo aí, ó, embaixo você vê a lista de pessoas que estão me seguindo lá na Twitch, e também a meta de subs que eu tenho lá na Twitch. Então se você quiser se inscrever na Twitch, o link tá na descrição, eu geralmente faço live jogando Pokémon TCG ou comentando algum campeonato, você pode assistir e acompanhar lá, beleza? E se você quiser também fortalecer o canal aqui de outra forma, do seu lado esquerdo aí tem um Pix, um QR Code, você pode escanear ele e, de repente, contribuir aí pro canal com algum donate, com alguma coisa, se você quiser ajudar aqui a colaborar o canal de alguma forma, beleza? Então é isso, vamos pra gameplay e já volto. Muito bem, senhores, vamos aqui a nossa gameplay com o baralho de Lugia e a Pikachu, e como eu falei, a ideia principal da gente é começar com esse deck, tá? E a segunda não é ruim, mas o nosso ideal geralmente vai ser ir primeiro, porque a gente quer fazer a Lugia no T2, tá? Então o baralho de Lugia, ele é um dos baralhos que mais tem vantagem em você começar as partidas com ele, beleza? E aqui com essa mão, pelo menos eu consigo colocar a Lugia em campo, o problema é que depois eu não tenho continuidade, já que a Roxane é uma carta ruim pro início, tá? Mas vamos ver aí, beleza, agora eu tenho, tranquilo. Vamos começar aqui fazendo a bola rápida, tá? A gente vai pegar algum baralho de Lost Zone, então nessa match aqui, um Pikachu solitário e a Kao, esse Raikou aqui provavelmente vai morrer, mas beleza, a gente vai jogar tranquilo. A Roxane também ajuda muito a gente a mexer na mão do oponente no finalzinho do jogo, mas eu não sei se eu vou mantê-la, porque eu vou ter que dar pesquisa no próximo turno. De toda forma, eu vou baixar aqui o Lugia, tá? Vamos dar uma contada no deck antes. A gente tem um Pikachu V no Prize e também um VMAX. Então a gente tem um VMAX no Prize, a gente tem de Pokémon só eles, beleza, a Marinha estão todos aqui, isso aqui tá no deck, é importante, a gente tem uma Aurora também no Prize, é. Bom, vamos jogar pelo safe do safe, né? A gente vai começar aqui baixando a Lugia com energia e a gente passa. E aqui é o seguinte, galera, eu vou jogar essa trilha fora, porque eu possivelmente vou precisar dela mais pra frente. Se o oponente de repente mexer aqui na minha mão com o Marinha, alguma coisa, melhor, porque eu não gostaria de jogar essa trilha fora, a não ser que eu dê top deck aí do Lugia Vistar. O problema aqui é que eu tô sem Archeops no Descarte. Então possivelmente eu vou jogar essa energia que tá na minha mão fora também. E eu não tenho Stoutlands, né? Que é um bom Pokémon pra jogar a partida de Lost Box. E assim, contra a Lost Box, geralmente, a gente tem que fazer um turno bem certinho, tá ligado? Porque ele consegue bater de Cramorante no turno 1. Por isso que eu falei que possivelmente esse Raikou ia morrer, tá? Porque ele consegue bater 110. Se ele de repente não conseguir matar esse Raikou, muito bom pra nós, porque se ele não colocar Manaf no banco, a gente consegue nocautear essas duas Kolfins, que geralmente são as mecânicas dele, né? Mas eu acho que ele vai conseguir pôr. Inclusive, ele já achou o Corys, agora então ele já vai... Eu tenho certeza que ele vai nocautear esse Raikou com o Cramorante. E a gente ainda vai perder um Pikachu, né? Eu falei que a gente tinha uma linha de 1, mas na verdade o V-Max tá na minha mão. Então a gente tem só um Pikachu voador mesmo no prêmio. Ele já conseguiu 5 na Lost Zone. Esses decks de Lost Zone, eles são... Principalmente o Lost Box, ele é muito consistente. Ele consegue colocar muitas cartas na Lost Zone dos primeiros turnos, né? Vamos ver o que ele vai fazer agora. Provavelmente ele tem muita coisa pra fazer. Ele deu corda, o que é bom, porque ele manteve o nosso Raikou vivo, tá? E ele bater na Lugia de boas, tá? O que pode ser um pouquinho complicado é se de repente ele rodar Raikou, se for a versão que roda Raikou. Possivelmente é a versão que roda as Amazena, tá? E a gente precisa colocar 2 Archeops no descarte. Beleza, a gente topdei com 2 energias normais. Eu vou dar pesquisa direto, mesmo essas 2 energias especiais estando na mão, porque eu quero descartar 2 Archeops. E se eu comprar uma Aurora, eu consigo ligar a Aurora e descartar, tá? Então eu vou por essa play. Beleza, a gente conseguiu somente 1 Archeops e não conseguimos a Lugia Vistar. Então eu vou pro jogo onde eu vou precisar de uma segunda Lugia Vistar. Eu também posso optar, em vez de fazer a Lugia Vistar, em fazer o Pikachu direto, tá? Só que assim, o problema é que pode ser aquele foco em catar o meu Pikachu no próximo turno. Se ele pegar o Pikachu e matar, a gente já perde, tá? Ou eu posso pegar a Lugia e jogar safe do safe. É um turno a mais, mas com essa mão é melhor pegar o Pikachu, porque eu tenho um Pikachu Vistar, o V-Max na mão. Bom, vamos descartar o Pump. O Pump é inútil e é isso, né? A gente passa, eu não vou fazer o ataque da Lugia, porque as 3 cards que estão na minha mão eu quero, tá? Se ele fazer corda, a gente sobe o Raikou, dá o Raikou pra ele. O problema é se ele der boss. Por exemplo, fazer acne agora. Ele fez cores, beleza, ele já não vai dar boss. Ele matar a Lugia, ok? A gente quer só montar o Pikachu mesmo. E uma play que atrapalha essa partida é o famoso corda boss. O que é o corda boss, por exemplo? Eu vou fazer um Pikachu voador V-Max, beleza. Aí esse Raikou, ele ainda vai continuar em jogo. Ele pode fazer corda, jogar o Pikachu pra trás e dar boss e bater no Pikachu. Aí é complicado, tá? O bom é que ele já mandou uma corda aqui pro descarte. Mas geralmente esse deck roda quatro cordas, então eu não sei. Bom, eu acho que ele vai matar essa Lugia e a gente vai pro jogo sem Arqueópsis e só batendo de Pikachu mesmo e tentando montar os Pikachu no braço. A gente não teve um bom start e não tem Marine pra mexer na mão dele. Mas de boas, vamos pra cima. Vou ligar a energia. Não vou baixar mais nenhum Pokémon, a ideia é tentar fazer um Pikachu solitário, tá? A gente conseguiu o segundo Arqueópsis. Se eu quiser, de repente, colocar Lugia agora pra no próximo turno eu fazer o V-Star e já trazer dois Arqueópsis, eu posso fazer. Mas eu só vou fazer essa Placer e fazer corda boss, tá? Nesse momento eu deixo aí. Vou fazer outro incenso pra tirar uma Lugia e V-Star também. E batemos aqui com o Max Balloon. Se ele fazer cores e no final dar corda e matar o Raikou, perfeito. Porque a gente quer só deixar o Pikachu voador mesmo, tá? Lembrando que no core da boss ele consegue matar o nosso Pikachu voador com o elétrico do deck dele, que possivelmente é o Raikou, tá? Porque como ele tem uma energia elétrica aqui, provavelmente ou ele tem o Raikou ou ele tem o Raikouasa. O Raikouasa é quatro energias, é mais difícil, mas o Raikou é complicado. Se bem que sem banco o Raikou também não mata. É, não sei. Com esse banco, se deixando só esses dois, mesmo o core da boss não mata. Não sei o que ele faça duas vezes, né? E ele realmente não tem dois boss. Você vê que o cara pensa pra caramba jogando, simplesmente porque um Pikachu voador consegue dar cabo do deck, tá? O que a gente vai procurar no próximo turno? Eu possivelmente vou procurar uma Sombrinha, tá? Pra evitar que ele venha com o Sablai. Porque como ele tem a energia Psíquica, provavelmente ele roda Sablai na lista também. Tá? Olha lá. Ele inclusive vai vir com o Sablai esse turno. Isso é bem ruim, porque ele vindo de Sablai esse turno, ele já vai colocar 120 no Pikachu. E depois, se ele fazer a jogada do core da boss, ele consegue fechar o Nocaute. Então isso é bem ruim, tá? A gente não achar a Sombrinha do deck. Mas a gente não tem outra opção. Se ele, sei lá, de repente tentar colocar dano no Raikou e matar o Raikou, mas ele não vai fazer isso. Obviamente ele vai pôr o dano no Pikachu, tá? Pra ele poder matar depois com as Amazenta, com o core da boss. Por isso que eu quero uma Marine. Porque se eu achar uma Marine, eu jogo essa mão dele muito cheia, profundo. Uma Oxane também. Lembra que eu falei? Então, essa Oxane, ela é boa nessas situações. Ele colocou só 50. 260 não mata, a não ser que ele tenha uma Choice. Mas mesmo com Choice, não mata. Bom, vamos tentar comprar o máximo de recurso do deck. Comprei a Sombrinha, beleza? Porque a gente só quer a Sombrinha mesmo. E com essa mão aqui, eu posso dar boss direto nas Amazenta. Eu tô batendo... Se bem que as Amazenta não morrem, porque eu tô com um Double, certo? Bom, eu vou só bater. E é isso. Ah, ele tem o Raikou. É, com o Raikou, ele vai fazer o core da boss. Provável. Por isso que eu queria mexer na mão dele. Como ele colocou 50, 260, eu acho que leva. Ele tá batendo 100. 20. É, vai fazer core da boss. Core da boss é foda, mano. É o único jeito que dá pra ele ganhar. E agora ele praticamente ganha o jogo. Porque ele dá o Vistar do Raikou com a Pedra e mata. Entendeu? Esse é o grande problema. Vocês viram por que eu perdi o jogo? Porque eu abri com o Raikou. Entendeu? Eu fiz o jogo certo. Mas esse deck, ele ainda ganha. Ainda dá pra jogar. Porque essa é a melhor... Por mais que o Pikachu, ele responda o deck de Lost Box bem. Eu expliquei ali na explicação. Se o cara tiver o conhecimento dessa jogada que eu tentei fazer, ele faz isso que vocês viram. Core da boss. É a melhor forma dele ganhar o Pikachu. Entendeu? Então, tomem muito cuidado com essa play. Sério. Muito cuidado mesmo. A gente caçou o Marnie também. Tentou achar a Marnie. Não achei Marnie. Eu podia baixar o Marnie ali pra tentar pegar uma Marnie pra mexer. Mas eu não achei nem bola rápida pra fazer o Marnie. Então, beleza. E aqui no canal, eu gosto de mostrar isso. Eu evito não postar partidas onde eu perco. Eu quero que vocês vejam eu perdendo. O cara me solando certo. Porque a realidade do jogo é essa. Se você pega um cara que sabe jogar contra, o cara consegue ganhar. Então, tudo é vencível. Beleza? Vamos pra mais um game, então. Muito bem, senhores. Sejam bem-vindos a mais um game aqui com o Baralho de Lugas Pikachu. Nesse jogo, nós vencemos novamente. E eu vou começar, tá? Vamos ver aí o que a gente vai enfrentar dessa vez. Ó, a gente abriu com uma mão ok. Porque a gente tem Lugas Archeops. E, inclusive, consegue, com essa mão, fazer dois Lugas. Já consegue não ter dois atacar. A gente vai enfrentar um Baralho de Gudra. Tá? Isso é ok. Vamos... Eu vou ligar aqui uma energia de captura. Apenas pra trazer um Pikachu, mas eu acho muito difícil eu utilizar um Pikachu nessa match, tá? Porque o Gudra, ele é um Pokémon evolutivo. Então, é bem tranquilo. A gente pode jogar, inclusive, em cima de duas Lugas também. Que é de boa. Tá? Eu vou... Trazer o Pikachu pra uma questão só de poder fazer a carta, tá? Então, a gente vai baixar aqui o Pikachu. E, nesse momento, eu vou passar. Tá? Como ele é Gudra, então eu acho difícil ele mexer na minha mão esse turno. Então, geralmente, é Lost Zone, né? Então, ele geralmente foca em fazer o Kores, né? Que nem vocês viram agora. Então, assim, com essa mão, a gente consegue fazer dois Archeops e já Lugia batendo. Então, cara, mão sensacional pro T2, tá? Contanto que ele não baixe uma trilha. O que eu acho bem difícil, já que o baralho de Lugia, geralmente, ele... O baralho de Lugia não, né? O baralho de Gudra, geralmente, ele não tem trilha. Ele roda mais templo de Sinnoh, tá? Inclusive, não sei o momento que eu vou estar postando essa gameplay, mas se você quiser ver mais sobre Gudra, eu já gravei esse baralho aqui no canal, tá? Então, você pode dar uma conferida, o pessoal geralmente pergunta onde que eu posto os vídeos. Tem uma playlist aí com todas as gameplays que eu solto. Então, você pode maratonar à vontade, entendeu? Ver todos os baralhos do meta, ver se algum te agrada, né? O estilo dele. E aí, você pode montar. E não, eu achei que a gente tava enfrentando um baralho de Lost Zone Gudra, mas não. A gente tá enfrentando um baralho de Arceus Gudra, que é ainda mais fácil que Lost Zone Gudra, porque é só atacante de dois praes. Bom, perfeito. A gente tem tudo aqui pra fazer uma Lugia T2 e já começar a solar o cara, né? Bom, aqui é o seguinte. A gente tem que pegar Aluminium agora, tá? Porque a gente tem aqui esse incenso. Com esse incenso, a gente consegue fazer a Lugia com dois Archeops, tá? Então, vamos fazer incenso aqui. Pegar outro Archeops. Talvez o cara até conceda. Tá? Vamos baixar Archeops. A gente vai pegar Pesquisa. Vamos fazer a Pesquisa. Essa é a Energia, beleza. Não tem problema. Tá? E vamos fazer o Vistar da Lugia aqui. Envolcação Astral pra gente colocar os dois Archeops. E basicamente é isso que você vai fazer em todos os jogos, tá? É ridículo isso aqui, tá? Bom, a gente vai fazer o Turbo Primitivo. A gente precisa de... Pra matar o Arceus, a gente precisa de duas energias. Eu tenho uma na mão. E se eu tivesse Choice no deck, eu conseguia nocautear. Mas eu não vou conseguir nocautear, porque ele vai ser de um ataque. Então eu vou montar ele com duas energias comuns mesmo, tá? Na verdade, é. Duas energias comuns. A gente não tem como bater. No Pikachu, ele consegue nocautear se ele ligasse a energia... Bom, geralmente ele liga a Double, né? E aqui a gente vai ligar duas assim, tá? Porque aí a gente coloca uma energia de proteção em cada um, beleza? E a gente bate aqui. A gente consegue nocautear pra 240. E beleza. E aqui é o seguinte. Nesse turn, ele não consegue bater de Arceus Vistar, a não ser que ele tenha Roy. Se ele tiver Roy, ele faz Arceus Vistar, Roy, dupla, bate. Ou com o Melony, que ele fez agora. Ele pode fazer a Melony também. O ruim é que a Melony é muito no aleatório. Mas a gente não consegue nocautear esse Arceus, simplesmente porque a gente praizou uma energia dessa, tá? Então, a gente vai bater no máximo 260. Então, a gente não consegue nocautear. Não vale a pena ligar essa energia. Eu vou jogar Safe. Então, eu vou focar mesmo em bater os dois ataques. Eu posso também dar um boss agora e matar essa Espion, que ele vai colocar. Inclusive, vai ser o meu ataque. Porque a Espion VMAX, ela bate 60 vezes o número de energia ligada a todos os meus Pokémon. Então, se eu deixar esse bicho virar VMAX, ele vai matar todos os meus bichos em um ataque. O Arceus sozinho é mais tranquilo pra lidar depois, tá? Então, vamos aqui fazer o Pikachu Voador. Garantir o Pikachu Voador. A gente pode baixar essa Ultra Lugia, pra já ir montando ela. Habilidade. Aqui, eu vou colocar uma Aurora, tá? Aqui, eu vou colocar uma energia qualquer. E nesse momento, eu não preciso dar o segundo Archeops. Eu vou manter essas energias no deck, porque se de repente ele der uma ordem de chefe Stahl, eu tenho como recuar. Stahl, o que a gente fala, é prender um bicho na frente, tá? E vamos dar o boss aqui pra nocautear o Espion, tá? Porque o Espion é o perigoso aqui. Beleza. Perfeito. Agora é só lidar com o Arceus. A gente consegue lidar com o Arceus em dois ataques. E se ele colocar uma outra Gudra, a gente tem uma Serena pra dar alvo. Se ele colocar um outro Arceus, a gente tem uma Serena pra dar alvo. Então, a gente tá sossegado. E o máximo que ele pode fazer, que prejudique a gente, seria fazer uma Marini na nossa mão e bater, tá ligado? Mas eu acho difícil ele fazer essa play. Ele veio de cores. Beleza. Se ele colocar um bicho de dois prêmios pra energizar, a gente já só dá o boss e ganha no boss, tá? Na Serena, na verdade. Então, vocês veem, ó. O deck, ele é full automático. Não é à toa que ele é o melhor baralho do farmatório. Ele é extremamente automático. Vocês veem, eu não faço nada, entendeu? O que é quebrado, na minha opinião, o que deixa o deck de Lugia roubado, na minha opinião, é isso, tá? E pós-rotação, ele vai continuar forte? As pessoas perguntam também. Cara, o Lugia, na pós-rotação, ele vai perder bastante força, principalmente porque ele vai perder as energias. Então, ele não vai fechar mais os knockouts como ele fecha, tá? Mas, ele ainda vai continuar jogando, tá? A gente tem outras energias especiais boas aí no formato. Ele vai ter novos parceiros, mas ele ainda vai continuar jogando. Bom, vamos lá. Vamos montar aqui, ligar uma energia powerful aqui. E com essa energia, a gente só pode... Eu acho que é só bater mesmo com o Pikachu. Eu não quero puxar essas energias. Eu posso... Eu não sei se eu tenho um segundo lumínio. Inclusive, eu vou descartar esse Raikou, porque eu não sei se eu tenho um segundo lumínio. Não tenho um segundo lumínio, né? Então, vamos dar uma limpada no deck. Isso aqui a gente chama de filtro, tá, galera? O que é o filtro? Você tá tirando, eliminando do seu deck as possibilidades de cartas que você pode comprar no Graal. Por exemplo, eu preciso comprar agora uma Ordem da Chefia, vamos supor. Então, eu tenho que maximizar a chance de comprar essa Ordem da Chefia. Então, eu vou tirando o recurso do deck, tá? Bom, aqui eu vou bater 130 agora. Aliás, 140, né? Por causa da... É... Do... Do... Por causa da... Da habilidade da Gardevoir. O problema é que esses decks de Gudra, eles usam muitas curas, né? Provavelmente, ele tem a hiperpoção na mão. Ele vai ficar jogando em cima disso pra ficar se curando. Então, a gente vai ter que deixar ele comprar mais prêmios e tentar a Roxane no próximo turno, tá? Essa Gardevoir não é preocupante, mas o problema é que ele vai ficar tancando. Beleza, ó. Ele vai baixar outro básico. Tá, agora é o momento em que a gente vai atrás do Lugavistar pra tentar nocautear. Se ele baixar, né? Ele ainda não baixou, beleza. Ele vai baixar pra ganhar o jogo, eu acho. A gente conseguiu o Lugavistar. Eu vou fazer a energia do turno. Não vou baixar. Eu posso trazer essa Lugia, mas nesse momento eu acho que eu não preciso. Não vou trazer. Aqui, eu posso fazer uma play de bater de Lumínion agora. Porque aí eu volto o Lumínion pro deck. Deixa eu ver se eu tenho energia pra fazer essa play. Não tem. Tá. Eu deveria ter ligado essa energia no Lumínion. Porque aí eu batia de Lumínion, voltava o Lumínion pro deck e garantia que no próximo turno eu tinha mais uma ferramenta pra buscar o boss. Ou buscar o suporte que eu preciso. De toda forma, eu tô com tudo que eu preciso na mão. Que é tanto a Roxane pra mexer na mão dele quanto o boss, tá? Vamos forçar ele a dar uma ordem da chefia. Vamos bater de Lugia que bate mais forte. Então vamos forçar ele a dar uma ordem da chefia. Ele pode dar uma ordem da chefia no Pikachu agora pra ganhar o jogo. E com isso ele não faz um suporte de cura, né? Então eu tô pondo pressão pra ele. É. Ele não conseguiria matar na volta. Então ele fez a Ultra Ball, mas ela automaticamente não conseguiria resistir ao próximo ataque. Então ele acabou por conceder. Bom, então é isso, senhores. Deu pra eu mostrar como é que o deck funciona e qual que é a ideia do deck, tá? Lembrando que contra Lost Zone Box a gente tem o Pikachu voador. Só que como vocês viram na primeira gameplay, o cara ele consegue contornar a situação se você abre com o bicho errado e tal. Porque você às vezes não tem como tirar esse bicho da mesa. E se o cara souber lidar, ele vai fazer aquela jogada que vocês viram de fazer corda, jogar o Pikachu pra trás e dar uma ordem pra puxar. Só pra resetar o efeito da imunidade do Pikachu, tá? Então tomem cuidado. Eu recomendo vocês testarem mais esse baralho em uma liguinha e tal. Ou treinarem com ele. Com o tempo você pega a prática e melhora em jogar com ele, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, amigos. Não se esqueça de deixar o seu like se vocês gostaram. Valeu, falou e a gente se fala no próximo vídeo de gameplay aqui no canal, beleza? Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti